É isso aí galera, você está no canal Padawan Gameplay, esse que vos fala da pessoa in the house, galera, mais uma corrida GTA V para PS3, se chama GHG de Epic Espiral 02, feita pelo Gerrard DHG, chegando uma galera aqui, primeiro sem contato né, daquele jeitinho special, sem contato, pressão total, vamos nessa, é galera, vai começar GHG sinistroico aqui, olha, eu acho que não tem pressão aqui não, eu vou começar já com uma rézinha, porque normalmente em cima desse prédio aqui, olha isso, caraca, olha aí, não, tem que dar uma rézinha, se é rézinha não vai dar não, vou dar uma rézinha aqui, pressão total, Opa, caguei, caguei, mas peguei, não cai não, aí, pezinho, caraca, caguei, caguei rodando, mas peguei, como é que eu saio daqui agora? Caguei, caguei, caguei rodando, eu quero ir para uma rua, cadê rua, rua, quero rua, opa, rua, agora eu vou rua, ih, ferrou, agora eu ferrou, caraca, Vou cair aqui em pazinho aqui, para onde eu vou, quarta position, quarta position, esclachente, aqui, vamos sair aqui, vamos sair aqui, está ali, checkpoint ali, vamos nessa, pressão, quarta posição, pressão total aqui, vira, show, bom, Eu não fiz aquele espiral até o fim, mas eu consegui, pelo menos, pegar o checkpoint na cagada, mas tudo bem, está valendo, gostei, like, e agora vamos correndo aqui, acelerando, frenete, poucos totózinhos no freio, poucos, É, aqui, tem que dar um totózinhos no freio, aqui, porque essa curvinha aqui, é sempre cruel, é sempre inferno, essa curvinha, aquela curvona ali, tem que vir aqui, abertona, para poder fazer acelerando, Bom, estou gostando por enquanto, é bem veloz, é, like, eu gosto de correr assim, tem uns getty getty, uns wallride, uns loops, e depois fica veloz assim, assim que eu gosto, olha, que delícia, driftzinho ali, show, Um cara capotando na minha frente, pressão daquela travada, cheio de lag aqui, eita, 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 o que é isso? Ih, entrou no campo de golfe, agora ferrou, aí tem, eita, vai ter allride, mais allride galera, allride aí, O que é isso? De novo, peguei na cagada aí, tenho que admitir que esse foi de cagada de novo, peguei na cagada, que delícia, vamos lá, E agora, onde eu vou? Caraca, passei para cima do lago, maluco, ali, 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 chegada ali, vou chegar em segundo, nem acredito, Opa, vou dar um loop, iiii, segundão, delícia, delíquia, 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 é, segundão, né, é galera, segunda posição, show, like, gostei, Bom, então vamos agora, daquele jeitinho especial, que já sei que vai ser tenso lá em cima, vamos nessa. É galera, vamos lá, agora vai ser tenso, com o contato, tendo que fazer essa voltinha aqui, só se eu pegar, eu só vou conseguir de primeira, se eu pegar o nitro, 2, 1, gol, não peguei, ferrou, já sei que ferrou, já sei que ferrou, já sei que ferrou, já sei que ferrou, não tem jeito, É, eu sabia que isso ia acontecer, não tem jeito, não tem o que fazer, vou ter que vir daqui, vai lá, pode junto de cada vez. Eita, exagerei, exagerei. Vamos lá, ré direta aqui. Agora eu vou, agora eu vou. Aê, peguei garoto. Desvira. Desvira, criança. Isso, desvirou. Eu vou cair na boa já ali, é só fazer a curva, ou não. E, na boa, só descer aqui, ó. É só descer. Show de peteca. Aê. Já caí na boa, fiz a curva, peguei meu checkpointzinho aqui. Opa, checkpoint. Pressão, tô em terceirão. Pô, aí sim, galera. Aí sim, isso aqui é jogar. Isso aqui é jogar. O resto, o resto é papo furado. Pressão total. Agora é só velocidade. Velocidade, correria. Apesar que tem ainda aquele all ride lá no campo de golfe, né. Que chovendo sem barreira. Daquele jeito não é muito fácil. Não sei se sabe como é que é, né. Bom. Bom, eu acho que... Eita, ferro, caraca. Bom, mas eu acho que eu dirijo melhor na chuva. Sei lá. Se vocês verem minhas corridas. Eu... As corridas na chuva, eu normalmente chego em boa posição. Normalmente. Não sei por que. Chego em primeiro, segundo, terceiro. Ah, eu tô em terceirão, ó. Terceirão. E tá chovendo aí. Agora. Por que? Não me pergunte por quê. Eu acho que como tá chovendo, eu jogo com mais atenção. Eu sei que derrapa. Oh, tá tudo tranquilo. Aí eu jogo meio avacalhado. Ih, foi mal, cara. Desculpa aí. Eita. E lá, vamos nós. E lá, vamos nós. Pressão total. Eita. Cuidado aí, né. NPC. NPC escrotão. Caraca. Tô correndo bem mesmo na chuva. Sai, cara. Quase atropelei. Agora que são elas. Vamos lá, hein. Não tem barreira, né, cara. É direto aqui, ó. Não tem barreira. É a parada direta. Vai, 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 vai. Peguei? Não peguei. Cacilda. Ah, não. Não vou pegar, não. Vou voltar aqui, maluco. Cane saber. Pô, tô em terceiro. Ah, porque o primeiro e o segundo também não conseguiu ainda não, cara. Eles não conseguiram ainda. Opa! Olha a posição que eu tô. Primeirão, cara. Que delícia. Primeirão. Será que eu vou passar em primeirão? Primeirão? Por que será? Primeirão? Passei por cima do lago. Voei. Voei. Chora, criança. Chora, criança. Yeah! Eu falei, quando chove eu jogo muito, galera. Primeirão. Primeirão. Choveu eu jogo muito. O que eu vou fazer? Se for de nada eu jogo muito. É, galera. É isso aí. Cheguei em primeirão. Show. Primeiro lugar. Jogando muito. Muito mesmo. Então é isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o like aí. Você ajuda bastante o canal. A gente cada vez tá crescendo cada vez mais. Agradeço a sua audiência. Agradeço a sua atenção aqui no canal. Tamo junto. Se você não me segue no Twitter, nas redes sociais, me siga. É de graça. Dá um cliquezinho aí, começa a me seguir. Sempre avisando quando eu tô gravando. E tô sempre avisando quando sai vídeo novo também. Beleza? Agradeço mais uma vez a audiência de vocês. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu. Fui. Tchau.